Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 4 para poder falar um pouco sobre o Citroën 2 cavalos. Esse carro que é uma edição especial do James Bond Edition, que ele tem até mais potência do que o 2 cavalos original. Por exemplo, aqui ele tem 60 cavalos e 9 kg de torque. Ele é um carro bem leve também, pesando menos de 800 kg. Diferente do Fusca, ele tem tração dianteira, enquanto o Fusca tinha tração traseira, e o motor também, que fica posicionado aqui na parte da frente do carro, enquanto no Fusca era lá atrás. Mas esse carro era basicamente o Fusca francês. Ele ficou em produção durante muitos anos, desde 1948 até 1990, e foi um carro muito versátil por sua manutenção baixa, por ser um carro muito robusto, simples. O carro seria 4 portas, também tinha as versões furgão. Então era um carro muito versátil mesmo. Econômico também, né? Então acho que era o principal rival do Fusca. Aliás, comente aqui embaixo qual dos dois vocês preferem. Eu acho que o James Bond prefere o Citroën 2 cavalos. Aliás, se engana quem pensa que 2 cavalos é a potência do motor. Nesse caso, não. 2 cavalos é apenas uma nomenclatura do nome do carro para poder especificar o modelo da Citroën. Mas ele, com certeza, tem um pouquinho mais de potência do que isso. E é com esta máquina que nós vamos estar fazendo um test drive aqui no Forza Horizon 4. Então, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo de hoje. O projeto inicial do 2 cavalos surgiu ali na década de 40. Que era para ser um carro de uso militar. Feito para as questões da Segunda Guerra Mundial. Ele era um carro completamente espartano. Simples, leve, com baixa manutenção. Carro que aguentava mesmo o tranco, né? Porém, depois acabou virando um carro de produção de uso civil. Que fez muito sucesso. Uma história muito parecida com a do Fusca, inclusive. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre as curiosidades do Fusca. No T-Cru 2, eu vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem. Enquanto aqui no Citroën 2 cavalos. Ele também é um carro que ficou famoso na cultura pop. Por aparecer no filme 007. Lá de 1981. Ele foi um carro de fuga improvisado do James Bond. Se não me engano, era um carro amarelo. Então, assim, é um carrinho muito bem versátil, né? Por ele ser um carro extremamente leve. Esse motor aqui, ele dá conta do recado. Então, o carro tem um desempenho bem satisfatório. Mas, aqui no jogo, ele tem 60 cavalos. Porque ela é uma edição melhorada do 2 cavalos. Que apareceu lá no filme e tal. Mas, no 2 cavalos normal. A potência dele é de 26 cavalos. Olha só que curioso, né? O Citroën 2 cavalos. Na verdade, ele tem em torno de 26 cavalos. Mas, ao longo de todos os anos que ele ficou em produção, né? De 1948 até 1990. Muito tempo. Ele ganhou várias versões de motorização. Dentre elas, as mais fracas e as mais fortes. Então, esse carro realmente tinha várias opções de potência, né? O que acabava atendendo a vários públicos diferentes. Aqueles que precisavam de mais economia. Que tinham menos dinheiro. Aqueles que tinham um pouquinho mais de dinheiro. E que podiam comprar um carro com um pouco mais de potência. E o apelido desse carro ficou conhecido como guarda-chuva sobre rodas. Justamente por causa desse teto de lona, né? Mas, é um carro muito simples. Básico. Então, é por isso que ele ficou em produção durante tanto tempo. E que serviu tão bem, né? Na França. Após a Segunda Guerra Mundial. Que serviu também como carro de entrada. Ele rivalizou ali, de certa forma, com o Fusca. Porque ele tinha uma proposta muito parecida. Só que ambos os carros, eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Porque, embora os dois tenham surgido meio que na guerra. São carros feitos para ser econômicos e robustos. Esse Citroën aqui, ele tem motor dianteira e tração dianteira. E carro seria quatro portas. Então, o Fusca é uma configuração completamente oposta. Enquanto a versão perua do Fusca seria a Kombi. Aqui, nós já temos uma versão perua do 2 cavalos também. Então, você vê que eles meio que rivalizavam ali em todos os sentidos. E é por isso que esse carro ficou tão famoso em toda a cultura pop. E sendo uma marca registrada da França. Tem vários papéis de paredes ali na Torre de Paris, né? Na Torre Eiffel. Com esse carro 2 cavalos que acabou virando um símbolo daquela cidade naquela época. Galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Falando um pouco sobre esta máquina aqui no Forza Horizon 4. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E me seguir também lá no Instagram. Que é arroba oluan.youtube. Beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Falou.